Fala galera, tá aqui ó Fone Bruto Mais um unboxing aí pra vocês Tinha tempo que não tinha nenhum Tá aqui Ganhei da minha linda namorada, Eliana Muito obrigado, beijinhos pra você Coração, tá aí gravando o vídeo Obrigado por essa participação especial Aqui no canal E vamos lá Vamos abrir com o meu bom e velho dedo aqui Ó, deu uma olhada na caixa aí Tem um durex aqui Aqui as instruçõezinhas, aqui embaixo tem um durex também Acho que não vai ser difícil não Ops A alcinha pra puxar Eu tenho tirado aqui de baixo Não, tá saindo Tá saindo A gente abre aqui Às vezes o tesouro é bom, viu Às vezes Abre o fundo Ó, esse aqui mesmo Ó Fagenzinha bonitinha Instrução Almofadinha Saudades Parte pro bolha, né E o bichão tá aqui Eita Ferro Alguma coisa presa Ah, aqui tá aí embaixo Eita Olha só Que tecnologia O bicho mexe, ó Muito bruto Mexe aqui também Muta Eita Eu não tô citando mais nada Então gente, é esse aí Obrigado Dá aquele like no canal Que ajuda demais, viu Se você não é inscrito ainda Descreve E ele é do Obrigado, viu Beijo Tchau, tchau Tchau